Fala galera do canal aqui fala aqui com a lista de games trazendo mais um vídeo e o vídeo de hoje galera mano vocês não vai acreditar mano vocês vão acreditar a mim porque caro cd também né e eu não falar nada né sobre o joguinho que chegou aqui chamado sobre o jogador não tô entrando no jogo na galera tô ó a imagem né que que é né vou mostrar aqui para vocês a surpresa bem bem amor bem da hora mano que calças dele aí fez aqui que nem que a gente nem sabia né tal né porque né e eu e falando disso também eu tô junto com meu amigo a chamada aqui rafael se inscreve no canal deixe like e compartilhe o vídeo e ative as notificações é galera porque vai ter vários vídeos novos aí né tal se inscreve no canal e tem gente que perguntou quando ia lançar o o super mario 2.0 1 aí lançou né a gente viu hoje é galera na verdade pelo menos lançaram aí 2.1 até que ele falou e perguntou disse que ia lançar e lançou hoje porque a gente tá aí estava procurando abaixar os jogadores como foi ver hoje nova versão é galera né da que que eles queres mesmo é educar cd né que posta as coisas claro né aqui eu mostro aqui pra vocês eu tô na galeria mostra só em foto do jogo aqui ó galera mostra pra vocês aí ó vocês vêem aqui ó olha pressão 2.1 vocês vêem aqui ó ó para cá galera ó que da hora mano mudou aquele botãozinho mudou cenário mano e falando disso também gente que vai entrar no jogo né para né conferir o que tem lá o é e na verdade já viu aqui né é sobre um pouco só né não vai ver muito porque já tinha acho que todo sabido a totalização a gente vai ficar todo sabe que agora é tipo isso né então vamos pro jogo aqui galera né e antes e não é o falante ainda porque a passou né que tava galera e antes aí que o povo por vídeo aí deixe seu like também é canal ativa as notificações e compartilhe o vídeo e vai lá no discórdia dele que vai estar na descrição facebook com insta instagram eu ainda não tenho né instagram vai criar um é pois twitter eu posso até que dar também hoje você quer outro qualquer dia né meus grupos aí o tubo se quer tudo mais aí está tudo na inscrição sem tocar no no texto da inscrição é aí apareceu as coisas aqui dentro lá tal do canal do lance muito mais então vamos aqui para o vídeo e e vamos para o play galera voltei aqui porque tava tava carregando o jogo né galera porque para não ficar vídeo longo respeitar que permitir vamos ver aqui que mudou galera ó tem essa parte aqui ó tá mesma coisa né ó ó essa parte já viu ó mano ó que da hora que mudou galera ó até agora tem três línguas né tem espanhol né tem inglês e whip não sei o que é isso aqui não vou botar espanhol porque para que entende mais um pouquinho é esse fundozinho aqui no nada mudou né fica lá né galera é deixa eu ver aqui vamos aqui aqui ó para cá galera ó para cá galera mano ó que mudou galera mano ó para isso velho ó que da hora aqui ó tem opções ó para isso velho ó para isso galera mano ó que mudou velho e agora viu se vocês quiserem é eu não sei que dá para jogar online né deixa eu ver aqui galera vamos ver configurações alta uma coisa aqui né configuração global né é o ativo esses negócios aqui para ajudar muito né caso se ela ficar travando ainda no muito médio né vou botar aqui estilo daqui né tal mano vocês vão ver galera ó deixa eu mostrar que as roupas você até bt aqui ó ó tem putz aqui né tá você pode botar aqui bota aqui para ver se os boot já é resolver que eles bug né porque tem os gols que não usavam pro yupps né não sei que lá né então vamos ver aqui acho que aqui aqui para configurar seu negócio para configurar seu teclado que de android a montanha tem negócios aqui ó do do site dele sei que lá vamos ver que a ventura né galera vamos ver aqui mano eu coloquei aqui no seu pc dele galera é que o todo desafio agora tá funcionando provavelmente porque é 2.0 não tá funcionando vamos ver aqui ó vou botar aqui telefone de torre de desafio será que tem romance tem algum mistério galera será será que ele tem algum mistério galera não sei né é vou botar aqui torre desafio mais por vocês por enquanto aqui ó ó tá funcionando aqui um pouquinho galera que vocês perceberam que eu te mostrei na 1.9.2 nesse aqui lá né galera que mudou também ó que da hora que mudou galera mano acho que hoje quem botou nessa parte mano agora mudou mano eu penso é até essa parte aqui tem né galera peraí ó que da hora que ela era o país qualquer ativado agora tem grab screen um pau de uma mídia de puro dá um jump né switch s e eu não sei que isso é que street ou não pode negro pode assim que fazer aqui esmagadinha né sei que lá né galera e tem um midiard acho que ele fica fazendo aquela onda dia né galera tá vamos ver aqui é como ativar mano ataque a galera é que está ativado agora eu entendi galera até que isso é sentido bom ver se é que a fase aqui galera acho que essa parte aqui é do castelo galera eu acho né chove aqui é vai demorar um pouquinho usar aí né galera né para mostrar a merda né atualização né galera tal aí mano tô muito empolgado aqui para ter lançado essa versão de sabia não tá procurando não viu que ela quer um pouco abaixou esse jogo né para te jogar esse claro nem o vídeo que a gente vai fazer aí né só que a gente muda de ideia nem mostra a relação para você ela demora um pouco aqui né não voltamos né aí agora aí a mudou isso aqui tudo galera acho que essa parte aqui é do castelo mano não sei né galera tal e falando disso também vou te mostrar outras coisas aqui também né porque vai demorar aqui né tá bom até com votar me principal né porque a gente não tinha como né tal né é tipo aqui no modus extra opacada é que mudou a fotinha mano opacaba aos chefões tem até aquele mario preto nesse vindo aqui pete eu nem tinha mostrado também o minijogos galera vamos ver que minijogos para ver aqui né a também mais coisa né tal né é meu amigo aqui né que a chamada que é chamada que a falha também tem que fazer né joga aqui no pc zinho dele né tal nem tempo né né é o que mesmo o o nick dedo do que menos o fire né vai ela tá inscrição aí negra é só se quiser adicionar aí para jogar com ele né só você adicionar aí você né vai jogar galera tal muito mais então vou ver aqui no modo batalha porque eu tô muito curioso aqui pra ver tá tendo mais coisa nessa que lá não sei quem são novos novos aqui só botar como um teste que mesmo sobre aqui a é vamos ver aqui no modo criar níveis né chove aqui não vou ativar você dizer que é mando né não essa faixa na curações ou chamando agora tô perdido aqui é extra né seguro de não o chão muito bom é agora vamos ver aqui modos extras como que criador de nível está bem ó criador de níveis ó mano que mudou galera uma que da hora mano o país velho né que tem a parte que você pode fazer do hoje né você pode baixar isso aqui né procura aí tem nada não é porque você tem um coração nesse sete botões junto aí no sul se lava você ativou aqui até que a dor de nível preta que botãozinha às vezes galera mano ó que mudou galera muda isso aqui mano sei lá mano chove aqui e também e também disse que você não abate viu aquela grande né porque na 2.0 não tinha né galera tal que mostra pra vocês ó aí agora tem aquela bate viu né vai adicionar aquela bate viu né chove aqui no bloco nada e aqui cv galera ó mano disso nessas graminha aqui azul né não sei que serve também esse tubo zinho aqui também de cenário também né e tem essa sementinha sei lá que parece um olho a moeda né pode ser as nuvens também né porque não tinha nuvem né no jogo né 1.1 né 1.2 não 1.92 né é o 1.1.9.1 né que tinha essa nuvem né deixa eu ver que esses blocos e aqui a essas parte é que tinha manda chove aqui isso não nada aqui né tal também mais coisas né é é só é isso mesmo né galera tal né acho eu ver aqui mas a parte de aqui acho que a tal é uma coisa né galera tá né com um simples aí né tal né o papel vai tá aqui cargar vamos ver aqui galera para ver que eu caga vou ver aqui que o multipele aqui peraí percebi disso mano mudou o cenário zinho opacar ele percebi disso é galera né de percebi isso vamos aqui o modo criador de mundo certo é uma coisa ó o criador de montar a mesma coisa que eu criamos de mundos criar mundo aqui eu peço botou os vídeos com perto aqui mano é chove até agora não mudou nada assim aqui né olha peraí galera teve uma coisa ali ainda nem vizinha é não mudou nada aqui né sei lá né no criador de mundos né ó que mudou galera ó mudou ó mudou isso aqui vou galera ó você pode botar o nome né se precisar apertar guardar né sei lá isso aqui não sei que isso aqui nega letal né né galera é vamos ver aqui no modo multijogador rede será que ainda tem disponível online galera que está perguntando se está perguntando se está perguntando se está perguntando se está perguntando sei lá né olha o clube é tinha mencionado isso é que eu mostrei isso aí agora mudou agora galera agora agora tem a carregar galera atimos deixa eu ver aqui agora muitos jogos aqui é aqui ó aqui agora mudou galera ó que da hora chamando mudou negócio de carregamento para isso velho é não posso mostrar aqui muito nega é porque senão vai ficar muito louco né é só isso né e os zumbis mudaram ainda sei lá mano chove aqui é as minhas zumbis vão demorar pra carilhas nem a chuva é que ele vai pedir né até os zumbis não até os zumbis não sei que pode ter mudado né galera tá né é vamos aqui mostrar os outros aqui não pode ficar muito ruim né tá aqui vamos aqui no modo jogador rede que será que desarmou do online que vamos ver aqui né aperta aqui a pode esquecer botar aqui meu nome né botar o nomezinho aqui né galera tá nem rapidinho né aqui a mensagem de games de tanta pessoa que tigues botei esse nome e apreciando um teclado nossa como é que o online esse daqui vulgar desse mundo zinho aqui ó vamos ver aqui ó tem partida privada e tem serve né para titular acho que é de pesquisa né sei lá isso isso aí né vamos ver aqui ó despertar aqui verificar ip atual né é sempre tá dizendo que servidor tá funcionando né sei lá mais sei lá é vamos apertar que serviço né sei que lá aqui a galera e infelizmente o modo lá e não adicionaram ainda né infelizmente é infelizmente eu caso de que você já vi não botou modo online né sei que lá né talvez aí né é isso galera da nova atualização né galera tal né se você gostar desse like se inscreva no canal né é galera para ajudar né que tá dando trabalho para fazer esse vídeo ah peraí esqueceu a média né é mostrar os boots meds não é meds sim meds não que dizer né vou mostrar que os boots para ver que eles reveram porque os dois boot né que é o terceiro play 4p não tinha como pegar por isso será que isso pega por isso sei lá é vamos aqui ver aqui que ele eu vou botar quatro jogadores só um teste assim aqui eu vou ver aqui mano eu vou botar aqui o modo tipo um teste e mudaram não mudaram nada é só tá a mesma coisa quando pega fica a mesma coisa é os boots ainda não é resolveram nada ali ó e pega porque não mudou nada né é infelizmente isso né é isso galera eu vou finalizar por aqui o vídeo né espero que vocês tenham gostado se gostaram desse like se inscreve no canal é galera ative suas edificações né para não perder nenhum vídeos novos aí e muito mais vídeos novo não é vídeos 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 é e falou até o próximo vídeo e fui e falou mitos e aí